E aí, galerinha? Aqui é a Suca Sama, da família Sama, maior família do Brasil. Eu disse que essa seria a minha intro, então aqui estamos. Eu já vim com o vídeo um pouquinho diferente, um pouquinho mais rapidinho. Só vim dar uma passada sobre as minhas considerações e sinais sobre a nova atualização do Teamfight Tactics ou TFT, o jogo do LoL, que funciona tanto dentro do LoL no computador, quanto na versão mobile pelo Play Store. É só instalar lá caso vocês gostem desse estilo de jogo de estratégia. Basicamente, no TFT você tem que formar combos com os personagens que nós temos. Cada combo consegue destruir um certo combo, mas perde para outro combo. E nós temos os três tipos de combo, ou quatro. Temos o bronze, o prata, o ouro, e eu não sei se nessa versão atual ainda tem o novo ou se eles tiraram. Mas enfim. Sobre o jogo, eu achei que ele ficou muito colorido comparado com a última atualização que era a que estava até essa semana passada. Ele ficou muito mais cheio de cor. As novas skins que foram adicionadas aos personagens do jogo estão muito mais bonitinhas, muito mesmo. Dos combos antigos, os únicos que ficaram foram Lutador, Assassino e Místico. Eu já tinha utilizado Lutador uma vez e eu achava um combo ótimo, mas o Místico e o Assassino eu não me dei muito bem com eles, não curti. Mas em relação aos novos combos, eu joguei duas vezes, inclusive a segunda está passando de fundo aí no vídeo para vocês verem. Na primeira eu fui de... Esqueci o nome do combo. Eu fui de Indiabrados e eu curti muito o combo, consegui ficar em quarto. Inclusive vou deixar um print no final da partida aí. Mas na segunda ofícia eu fui com o Emissário de Luz, que eu fui também bem, fiquei interessada, como vocês vão ver aí. E eu gostei bastante do primeiro combo que eu usei, porque quando os personagens vão morrendo, eles meio que voltam com o nível inferior ao nível que eles estavam antes de morrer. Então se você tiver bastante jogadores do nível 3, você vai conseguir ficar bem forte em relação aos seus competidores, diferentemente dos outros combos. Esse combo é um pouquinho parecido com o que a gente tinha no cultista, no antigo combo, que no caso quando você pegava, acho que eram 4 ou 5 personagens cultistas, você ganhava um personagem a mais. Então você sempre tinha um personagem a mais em relação aos seus inimigos, e isso ajudava bastante. Que inclusive era o combo que eu utilizava na primeira atualização desse jogo, quando ele lançou lá no LoL, quando eu jogava lá, na versão de computador. Era um combo parecido, só que não era com os personagens do combo do cultista, eram com o Maokai, a Neko e mais uma que eu não me lembro o nome. Mas quando eu comecei a jogar, era esse daí, e era fantástico. E seguindo do antigo combo, eu curtia bastante, então o cultista e o sabugueiro, que infelizmente não tem mais. Então os novos combos estão bem interessantes, eu ainda preciso jogar mais vezes para me conseguir testar todos eles, que são bastante, mas os dois que eu testei até agora foram muito da hora de jogar, bem fantástico. E em relação ao jogo, ele realmente está muito bonito, as skins novas ficaram muito bonitas. Inclusive, eu estou doida para fazer o meu próximo combo utilizando a Lux, porque a Lux está muito bonitinha. E é uma das skins que eu tenho na minha conta do LoL. Cof, cof. Mas é isso aí, gente. Eu curto bastante esse jogo de FT, particularmente curto bastante os jogos do The Hyrule Riot. Como vocês quiserem chamá-lo. Enfim, o único que eu não fui com a cara é o Hantera, porque é um estilo de jogo que eu não curto. E eu não consegui jogar Valorant, porque meu computadorzinho não roda, tadinho dele. Não vamos falar mal, porque senão ele vai parar de pegar. Mas os outros dois, que é o League of Legends, o Wild Rift e o TFT, eu curto bastante. Então é isso aí, Riot me patrocínio. Beijos. É isso aí, galerinha. Beijos. Até a próxima. Fiquem com esse vídeo para hoje. Eu estou com um olhinho inchado e machucado, mas eu vou fazer melhor na próxima vez que eu aparecer aqui. Faloura. Ah, não esqueça de se inscrever e deixar o like, viu? Não esqueça de se inscrever e deixar o like. Até a próxima. E até a próxima. Até a próxima. E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri